Música Dançar na minha fé, não deu ao rindo fé, é tanta maneira, para irá Dançar na minha fé, não deu ao rindo fé, é tanta maneira Música Dançar na minha fé, não deu ao rindo fé, é tanta maneira Música Dançar na minha fé, não deu ao rindo fé, é tanta maneira Música Dançar na minha fé, não deu ao rindo fé, é tanta maneira Música Música Música